E aí galera, beleza? A gente faz falha Fatalis, retornando aqui com Assassins Cruz de Valhalla. Beleza, então galera, eu fui fazendo aqui em off as partidas de dados, né? A ótima que eu fiz foi essa daqui, que é onde eu peguei a informação de um membro da ordem, né? Peguei aqui a informação de um membro da ordem, se eu não me engano, acho que foi aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? É, derrote o campeão de dados encontrado na hospedaria de Buckingham, no norte de Oxfordshire. Aí derrotei ele e me deu outra pista, ó. Investiga a câmera selada na área de Eatombar, na leste de Oxford, em Oxfordshire. Só que eu não sei que câmera é essa, né? Câmera selada na área de Eatombar. Só que eu procurei essa área de Earton em Oxfordshire aqui, não achei não, galerinha. De repente eu cruzo com ela depois, né? Eatombar. Vai ficar na parte leste, né? Tá falando, mas aqui não... Tecran. Deu um esporte, né? Bom, mas enfim, eu fiz isso daí. Matei alguns carinhas, acabei pegando mais um nível aí. Nesse tempo. E vamos aqui colocar nossos pontinhos. Já vai deixando aquele like aí, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. Beleza, e vamos embora. Falei que ia colocar aqui, né? Treinamento de resistência a veneno. Aqui é o arco do predador. E colocar um pouco aqui de vida, mais um pouco de vida. Beleza. Depois a gente pode colocar aqui um pouco no crítico aqui, ó. No arco. Fechou? É bom que aqui se ramifica, né? Se ramifica aqui, ó. Beleza, colocamos aqui no arco do predador. E um pouco é mais aí na vida. Essa vida já aumentou um pouquinho. Tem outra pista aqui, ó. Que eu tenho que ir lá e investigar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Até marquei no mapa. Cadê? Até marquei no mapa aqui. Leicester? 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 Até tinha marcado no mapa. Sumiu. Eu acho que quando você sai do jogo, some. Ó, venci todos os negócios de dados, eu venci. Aqui tem algumas coisinhas ainda que tenho pra pegar. Ó, lá o dados aqui, venci também. Todas as cidades aí, todas que é disponível, eu venci. Deixa, agora eu tô boladão nos dados. Deixa o like e se inscreveu no canal. Se inscreve no canal aí, galera, pra ajudar. Vamos tentar chegar aos mil inscritos aí até o final do ano. Bora. Bora. Bora, 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 bora. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma coisa nova aí. Vamos lá ver se a gente consegue enfrentar uma filha de Lerion. Se eu não me engano, eu acho que ela era nível 90 a primeira. Ó, 60. Lá tem uma aqui pertinho, ó. A primeira que a gente encontrou foi essa daqui, né? Aí tem essa, tem essa daqui. E tem uma... E essa daqui, ó. Não, a primeira que a gente encontrou foi essa, em Cambridge. Aí a segunda foi essa. Não, foi... É, foi essa. Depois tem essa daqui. Vamos pra essa daqui, ó. Vamos tentar enfrentar essa daqui, ó. Na Finland's Spalding. Finland's Spalding. Vamos viajar pra lá. Vamos ver se a gente consegue matar. O De Volto lá a gente conseguiu matar rapidinho, né? Pô, tô nível 224 aí. Vamos ver se... É estranho que agora tá ali em cima, ó. Não sei se atualizou alguma coisa ou se iniciou errado. Mas normalmente não é nesse lugar aí, não. Se você já montou as filhas de Lerion, deixa aqui nos comentários, beleza? Comentem aí. Se achou fácil, difícil. São três filhas, né? E eu acho que pega as três espadas. As três espadas você coloca numa câmera, que essa câmera vai acontecer alguma coisa. Eu não sei o que que é. Estamos em Cat. Mas é de Cat. E agora vamos para Cabrage. Vamos para Cabrage. Deixa eu ver se eu tô com o arsenal completo aqui, né, mano? Deixa eu ver se eu tô com o arsenal completo. Cadê? Inventário, né? Doze, quinze, trinta, quarenta. É. O resto vai na... Ah, tô com doze? Eu acho que dá pra dar um upgrade aqui, hein. Acho que dá pra dar um upgrade na lança. Deixa eu ver. É, o arco precisa de... Perdão, tô com o arco do Predador. Vou colocar o arco aqui da... Aqui eu preciso de vinte e cinco. A lança eu acho que eu preciso de doze, né? Não, dezoito. Preciso de dezoito. Mas beleza. Vamos lá, vamos seguir nosso curso. Deixa eu ver se eu estou no caminho certo. Estou. Ah, é assim. Porque aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que tá faltando dois mistérios? Aqui em Cambridge. São as duas... São as... Essa é uma, esse e essa daqui, ó. Do peixe gato. Esse peixe gato pra encontrar a maior treta, mano. Bicho raro da bexiga. Bicho raro. Eu não lembro que nível que ela é, se ela é sessenta ou se é... Noventa, né? Aqui eu não lembro. Vamos pegar uns mais gostosinhos do Predador. Aqui, ó. É a... O Goneril. O Goneril. O Goneril. Cadê? Tá lá, ó. Nossa, acho que é cercado de veneno, mano. Não tenho tempo pra isso. Volte, praga! Será que eu consigo acertar ela daqui? Olha que legal tá enchendo minha adrenalina. Bora lá. Eita lasqueira! A doida do Bantamon precisa ser detida. Sabia que ela está solta, mas deixa eu desconfotar. Ah, dá pra matar sim. Levanta! Vapore! Dessegurado, vai se multiplicar. Não! Também! Opa! Agora não vou me segurar. Se tivesse que tomar seus olhos, o farei. Agora veio braba. Perdido. Estarei mais perto. Pumba! Ah, droga! Cadê ela? Que isso, mano? Caramba, mano. Que veneno. Que veneno. Olha isso, mano. Que apelação? Eita vasqueira. Ae! Tome. Calças do Thor. Calças de Thor. Finalizamos a primeira filha de Lerion, Goneril. Também estou fortinho também, mano. Mais dois pontinhos de habilidade. Eu já sei até qual vai ser a foto dessa thumbnail. Ih, o cara morreu aqui, ó. Conquista! Caça as bruxas. Caça as bruxas. Derrote uma das filhas de Lerion. Comidinha. Olha aqui, ó. É, galerinha. Finalizamos ela. Caça as bruxas. 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 E aí Achei pegamos um dente no maluco Acho que tem ali também... Opa! Não tá rabiscada Deixa eu ver se tem ali também... Acho que tem ali também Peraí mesmo, não sobe ali? Vamos ver aqui... Por aqui não tem... Vamos lá colocar mais dois pontinhos aqui nas nossas habilidades Ah, lá falta um mistério Que é esse daqui, ó Vamos lá fazer a segunda? Vamos lá, vamos pra essa daqui agora Acho que eu voltei lá ali, acho que é mais perto Teleporte Ok, estamos de volta Lá do outro lado Vamos aí para a segunda filha Pegamos a calça do Thor, hein? Calça de Thor Será que é boa? Vamos dar uma olhada aqui em nosso inventário Vamos ver o que a gente pegou de novo Aqui, temos aqui a boot Botinha nova aqui, ó Calça de Thor Calça superior Eu tô equipada com essa daqui, né? Vamos ver como é que é Oh, é bonito, hein? Bem louca, mano Aumenta a velocidade ao atrodoar o inimigo Aumenta... Aumenta adicional de atrodoamento Legal, dá pra me colocar um... Um gosmético, né? A gente pegou aqui a mais... A gente pegou alguma runa Pegamos aqui... Runa de vida, 14.9 de vida Pegamos aí... Aqui, ó, a adaga, tá vendo? São três adagas Uma das adagas cerimonial feita de osso e tendões Inapropriada para combate, mas talvez seja uma chave Tá vendo só? Preciso das três adagas pra colocar lá no lugar Vou colocar aqui, ó Aqui nesse lugarzinho Nesse lugarzinho aqui que o cara tirou foto Vem aqui, ó Aqui foi eu, pô Ai, caramba, onde é que coloca mesmo? Putz, tinha uma foto aqui Bom, era por aqui Bom, mas eu tenho a gameplay Eu olho na minha gameplay onde é que tá localizada a câmera Ou é aqui, ó Ou parece que é aqui, ó Não sei se é aqui É por aqui, ó Depois eu vejo na minha gameplay, não tem problema Cadê minha fotinha? Eu tinha tirado fotinha Vamos lá, habilidades Vamos aumentar mais um pouquinho aqui as coisas Dando de aptidão Aumentar o crítico Tremendo com resistência a veneno Podemos aumentar aqui Arco leve Não, aqui é redefinir Aqui tá completinho Finalizador de arco Ah, com o arco... Ah, tá com os caras em ficar ortodoado lá Ficar ajoelhado lá Deixa eu ver aqui, cadê, cadê, cadê? Onde podemos colocar? Veneno Aqui, ó Arco de caçador Mais 7 de ataque Mais 3 de dano de disparo na cabeça Mais 1 de velocidade Mais 2 chances de crítico Achamos Esse é o Marqueiro dos Brabo Tinha uns de crítico à distância Eu tenho aqui também Até marcar Beleza, vamos lá Vamos lá enfrentar outra Outra danadinha Essa daqui eu não cheguei a ver, não Não sei como que é A primeira é a do veneno, né? Vamos ver essa daqui Onde é aquele save point antes, né? Aquele save point bacaninha E vamos aqui Estamos aí na Anglia Oriental Galerinha, na Anglia Oriental Tem dois mistérios, né? Que são as duas filhas aqui E ainda tem um devoto aqui Aí depois delas vou atrás dos devotos Agora aqui a gameplay vai fluir lindamente Vamos lá, vamos ver o que tá pra acontecer aqui Vou pegar uma pegada nessa menina aqui Tem que mexer aqui no negocio dela Cadê? Eu sei que tinha que mexer Tinha que mexer no altar Tem um cara ali, todo fincado Eu lembro que tinha que mexer no negocinho Cadê? Cadê? Mas não existe, maluco é tudo Acho que é Condição cheia, maravilha Acho que é ali, ó É, eu tenho que mexer no altar Ah, tem que segurar Já vi violência assim antes É a Regan Todos aqueles miseráveis Fale Não quero o seu A menos que provoque Mentira, mentira, mentira Vai se juntar a eles Os mortos cruéis Agora abro as cicatrizes do meu coração Praticante de Cedar Respire fundo Veja eu me transformar em fumaça E ouça seus ossos quebrando Faça brindes com o salão de ajuda Para a guerra começar E ouça seus ossos quebrando 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 é sempre o mais louco as costinhas nas costinhas é bom que minha adrenalina vai enchendo enquanto permanece combate e aí e aí e aí e aí e aí Eita! Espundi! Ficou bravo agora. Eita! Sinta pomba! Ficou bravo! Ficou bravo! Ficou bravo! Opa! Nossa! Ficou bravo! Cadê Fangeman? As costas! Errei! Peguei! Caraca! Longa Arena de Thor! O torso! Finalizamos a Rey e a segunda filha de Lerion! Mais um nível! Nossa! Você viu o tanto de dano que deu, mano? Vou colocar do lado desse maluquinho aqui! Pronto! Ela é meio do fogo, né? Ela é do fogo! Agora tem a terceira fila lá na frente! Vamos recarregar aqui nossas baterias! Do caçador! Ali, ó! Púrpura! Torme empresta sua força! Caramba! A gente vai pegando as portas do set do Thor, mano! Da hora! Tem mais ali, talvez! Vamos procurar nossas flechinhas! A gente são cheia! Vamos dar uma olhada aqui no que a gente ganhou! Agora a próxima será esta! Vamos botê-la aqui, ó! Vai mais rápido! Vamos lá! Vamos lá! O que será? O que será? Guarda-Britânia! O que será? Saiu correndo! E alguém morreu ali, ó! Vamos olhar aqui no nosso inventário que ganhamos aí o tronquinho do... A roupa do Thor, né? Olha lá, ó. Luriga de Thor. Essa aqui é do lobo, ó. Essa aqui já é de... Aumenta o dano de assassinato e dano de furtivo quando assassinato bem sucedido. Luriga de Thor. Aumenta a velocidade de autordar o inimigo. Aumenta o adicional de atorturamento. Caramba, todo atorturamento do dele, mano. Vamos ver como é que é. Olha! Bolado, hein? Ah, vamos mudar ela para a próxima gameplay, mano. Luriga de Thor. Eu acho que matando... Talvez matando lá as feras também, né? Que tem. Talvez a gente pegue o resto do conjunto. Ó, fica boladona, hein, Ivor? Fica boladona, Ivor. Ah, eu vou deixar como cosmético. Jogar um cosmético que ela é muito louca. Gostei dela. Olha lá. Só como sou arqueiro, prefiro essa daqui, né? Eu gosto mais do stealth. Da hora. Logo, logo, logo a gente vai fazer uma visita no ferreiro. É engraçado essa runa aqui. Eu vou ver até se equipa na espada. Vamos ver aqui o que a gente pegou de novo. Pegamos aqui, ó. Segunda dágada. A segunda dágada das feras de Leirion. A dágada é a Raygan. Então, matamos a Goneril. Agora é a Raygan. Agora falta a terceira aqui. Vamos ver aqui qual habilidade nós colocaremos. Qual habilidade? Aqui é veneno. Nano furtivo. Mira de emergência. Quando segurar ele a ET, vai travar a mina de mim quando detectar você. A oportunidade de matá-la e continuar sem ser detectada. Ah, isso aqui eu gostei, hein? Isso aqui eu gostei daquilo ali. Tinha os de crítico. E tem mais os de crítico que tinha aqui. Não tinha? Mangual. Acho que é aqui, ó. Não. A ciência é veneno. Dando de apetidão. Dando de apetidão eu estou usando bastante também. Vou pegar ele. 230, hein? Escudo leve. 230 de poder. Vamos aqui para a segunda filha de Leirion. Tem um cara que morreu aqui. Coitado. Já tem um devoto à Ufa. A Ufa, se não me engano, ela é nível... A Ufa... Aqui, ó. Nível 160, ó. Está verdinho até. Está verdinho. Olha os membros da ordem aqui, ó. Aquilha. 3, 6, mano. Aquilha. Esse ferimento foi feito para infligir dor e matar lentamente. A gente vai começar as caçadas, galerinha. A gente vai começar as caçadas, galerinha. Começar as caçadas. Deixa eu ver para quem aquele cara morreu. E aí, o que vocês estão achando aí das filhas de Leirion? E eu vi, as eu corri, mano. Não tinha nível ainda, não poder suficiente. Esse ferimento foi feito para infligir dor e matar lentamente. Típico dos bandidos cruéis da região. Ele era meu irmão! Porra! E aí, você também. E aí, caramba! Olha os carinha ali atrás! E aí, caramba! Vamos fazer... Sendo punk. Vamos embora. O que é que está acontecendo aqui, mano? Desabando tudo aqui. Essa aqui já é mais sinistra. Essa aqui já é mais sinistra. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Outra alma torturada. Eita, nem gravei o jogo. Você veio aqui prestar homenagem ao grande e solene rei meu? Cor dela. Não conheço esse homem. Ele foi traído e assassinado por aqueles que lhe negaram amizade. Como você o nega agora? Espera aí, eu não sou sua inimiga. A escuridão reinará e você vai se dissipar dentro dela. Eita, nível 1340, mano. Nível caveirinha. Vou ter mão para minha filha de ossos. Seus truques, não vão me derrubar. Oh, meu Deus! Dá para matar ainda. É para matar, galerinha. Vou demorar a defesa dela. Vou demorar um pouco mais do que as outras, mas acho que dá. Eita, desgraçada. Eita. Ai, caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. A loucura. Está lastreira. Eita. Nossa senhora. Cara, só porque eu não gravei o jogo eu morri. Só porque eu não gravei o jogo você vê que engraçado. É a... É... Vamos lá. Vou tentar de novo, mano. Acho que dá para matar ela. Vamos ver. Tem que manter a distância. Deixa eu gravar dessa vez, né? Queimeu. Beleza. Vamos tentar matar ela de mais uma vez aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Omercal de canela. Não conheço esse homem. Ele foi traído e assassinado por aqueles que lhe negaram a liberdade. Nossa amiga Cordélia. Cordélia. Espera aí. Eu não sou sua inimiga. A escuridão reinará e você vai se dissipar dentro dela. Não vou ser depado por uma deusa demoníaca. Você vai para a minha filha de ossos. Eita. Eita. Como pode? Aperta. Eita. 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 Ah, joga uns raios Mentira Olha, vai a metade da vida, mano Não, não, sou encontrada na folha Eu vivo lá Vai pra lá, doelha Eu sei se o último copo pega, mano Seus truques não vão me derrubar Eita, asqueira Tomem Seus truques não vão me derrubar Já me sinto mais forte Seus truques não vão me derrubar Agora o negócio ficou sério Amante do demônio Eu devia ser Lady de Mércia Lady de Mércia Tem que pegar umas flechas Deixa eu ver O arco do caçador Cadê meu arco do... Arco leve é esse daqui que eu tô usando? 116, 102, 116 Esse é o meu arco leve, né? Predador Esse aqui é aquele do caçador lá Mãe , mãe Madude Fica Mãe E offensive Sai da air! Sai da air! Nossa! Carviz! Sei, desgraçado! Hum, Thor, me empresta sua força. Fome! Ah, desviou, droga! Sua história se perdeu da fúria que vomitou! Não! Estou encontrada na fúria! Ai, caramba! Corre, Eivor! Corre, Eivor! Estou fazendo trabalho, hein, mano? Soma com isso! Ah, caceta! Ah, Eivor! Ah, Eivor! Seus truques não vão me derrubar! Corre, Eivor! Corre, Eivor! Ah, eivor! É vermelho! Toma! Toma com isso! Moça! Toma com isso! Caramba, mano! Seu raio desse pegar eu tô morto, mano! Minha vez! Toma! Sim, desgraçado! Caramba, eu tô sem vida, velho! Quem me arruma em vida? A loucura de força sumiu! Caramba, velho! Caramba, velho! De vida, mano! Vou morrer! Puha matar! Vaider! Arrra! Fumou, mano! Não, perdi! Nossa senhora, velho! Caraca, mano! Tô por um fio e ela também! Tô por um fio e ela também! Tô por um fio e ela também! Caramba, o coração meu tá mil aqui, mano! Matei! Nossa! Mais um nível! Caraca, foi treta, mano! Por pouco, mano! Nível 340, falei que dava pra matar! Caraca, mano! Minhas práticas acabando! Deixa eu colocar ela aqui, ó! Fica aí! E finalizamos a terceira filha de Lerion, galerinha! Terceira filha de Lerion! Pegamos aqui... Nossa, tem que ir trabalhar! Pegamos aqui a luvinha agora! Cadê a luvinha aqui do Thor? Manoplas de Thor! Manoplas de Thor, ó! Abraçadeira! Aumenta a velocidade de altura do inimigo! Tal, tal, tal! Ah lá, ó! Abraçadeira do Thor! Aí sim, ó! Setzinho praticamente completo, né? Perna, tronco e... E... E o braço, né? Mano de vida! Caraca! Pro pouco, mano! Acho que vou começar a aumentar meu dono de apetidão, viu? Vou começar a aumentar meu dono de apetidão aqui... Deixa eu ver... Tem que ver onde é que tem aqui... Resistência a veneno... Resistência de crítico... Resistência a veneno e acúmulo de veneno... Finalizamos aí a terceira filha de Lerion! Ah, no inventário lá... Agora vamos nos devotos, né? Vamos nos devotos! Agora temos aí as três espadas, ó! Cadê? As três adagas, né? Que é a terceira adaga! A adaga da Cordélia! Que é para isso que tem dois secos! Não serve como arma, senão pode ser usado como chaga, olha lá! Primeiro o Gunneril... A Regan... E agora a Cordélia! Nível 340, mano! Agora a gente tem que fazer o quê? Ir lá no... Na tumba lá... E colocar essas três espadas! Agora eu vou olhar minha gameplay aqui e tentar lembrar... Acho que é aqui, ó! Se não me engano! Tá vendo? É por aqui, ó! Acho que é essa entrada aqui, se não me engano! É, essa entradinha aqui, ó! Na Angle Oriental... Vou lá e vou colocar as três espadas lá e ver o que acontece! Talvez abra essa armadura aqui, não sei! Vamos ver! Certo! Ah lá, ó! Mais um mistério que é essa fera aqui, ó! Essa fera e a riqueza é essa armadura! Aí a gente zera a Angle Oriental! Só que eu tenho que sair agora... Deixa eu... Sair daqui... Vou poder gravar o jogo! Tem flecha aqui, não tem? Ele morreu com uma flechada, na verdade! Comidinha aqui... E é isso aí! As três filhas finalizadas! Ok, então, galerinha! Voltando aqui no outro dia, né? Tava com pressa ontem aí pra sair pra trabalhar! Agora estou voltando aqui! E vamos lá colocar nossas três espadinhas aqui, ó! Das filhas de Lerion lá no lugar dela! E ver o que acontece aí! Ver se a gente vai ganhar alguma coisa extra aí! Sei lá o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer aí! As três espadas! Ataque do Coneril, da Riga e da... Cordélia! Bora, bora lá colocar! Ainda bem que tem uns caras que tirou foto aqui, ó! Acho que é por aqui! Acho que é por aqui! Cadê, cadê, cadê? Acho que é por aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, vamos lá colocar! Tá pertinho, não tá longe, não! Dá pra ir a pé! Acho que é por aqui, ó! Olha lá, as três espadas! Vamos ver o que vai acontecer, né, galerinha! Ô, caramba, mano! Eu quero marcar o local só, pessoal! Aê! Bora lá! Cadê? Pra lá! Pra lá! Aí, depois, vamos fazer os devotos aí, ou talvez até as feras aí! Tem umas feras brabas aí! Pelo caminho! Estou no arco normal, sem flechinha! Temos que atravessar o rio! Será que vai vir um capacete do Thor? Será que vai vir aí a capa? O que vocês acham aí, galerinha? Vocês acham que vai vir no lugar? A vingança é nossa! Caramba, uma estrada cheia de caboclo, mano! Estrada cheia de caboclinho, velho! Vamos atravessar aqui os Everglades! Travessando e tem que pescar, mano! Tem que achar os peixes de espada, achar o peixinho pequeno lá! Deixa uns peixinhos aí pelo caminho! Eu acho que a entrada da... O negócio é aquela entrada da escada mesmo! Tem uma escadinha! Tem uma escadinha aqui, pouca coisa? Tá safo na arte do arco! Arco brabíssimo! Cadê o irmão que está aqui? Vamos ver se vocês têm algo para nós. E aí, Chapinha? Acorda aí, rapaz. Ah, ele tem informações novas. Só não vai falar repetido, hein? Equipamento. Novos pontos de interesse para adicionarmos no seu mapa. Vamos ver se ele marcou mesmo aqui no nosso mapinha. Vamos ver, vamos ver. Pior que eu nem sei se ele marcou, porque eu não sei onde... Acho que ele estava faltando. Aqui eu lembro que ele estava faltando. Aqui eu lembro... Talvez seja aqui, ó. Em Essex. Ele pode ter marcado em Essex. Talvez. Equipamento, acho que é só aqueles ali embaixo. Deve ter marcado ali embaixo mesmo. Beleza, bora continuar. Vamos continuar aqui na nossa jornadinha. Nossa jornadinha. Isso de jornadinha. Ali, eu acho que tem que entrar por aqui mesmo. Cheio de louva. Calma aí, jovem. Eu pego o crítico. Nossa! Tá pegando! Sobe! E aí, eu acho que tem que ter marcado aqui no mapa. Deixa eu desmarcar aqui no mapa. Se não me engano tem que entrar por aqui mesmo Parece igrejinha aqui Deixa alguma coisa por aqui Só não lembro onde é que é É aqui? Ah, é aqui Hihi Vamos explorar, eu acho É aqui? Congelerião, ah, é por aqui mesmo Agora nos aguarda Estimada filha Cordelia Ali Rex de Nortumbria É aqui mesmo, esse é o caminho Este é o caminho Este é o caminho Um das bruxas Tá todo pulado brilhando Flechinhas Eu não lembro que tinha que subir aqui não Eu não lembro de nada Aqui, eu acho que é pra lá, né É, ali mesmo Esse bolzinho eu peguei E chegamos Chegamos Esse é o conde de Lerion Nosso conde Só falta ele nascer e a gente tem que lutar com ele Tem que vir aqui, né? Lá interagir A adaga que ganhei da mulher no pântano Deve encaixar aqui Primeira adaguinha Segunda adaguinha Tenho a adaga da mulher no pântano Talvez encaixe Acho que foi a apunhalada das três filhas, né? Lá me nas costas E a última adaga Eita Abriu mais uma passagem Descendo Olha, tem um tesouro bonito ali, hein? Tem um tesouro bonito aqui, meus jovens Tesouro Orbe sagrado Tem um monte de coisa Tem trono Carta apagada Amor a opção de Billy E sangue E põe a escada pra ganhar Traz do Deus Deu o fiel É, alguém está Saqueando Baú Saqueando Saqueando Vamos pegar Os berlox Mais um balzinho aqui, ó Dois balzetes, hein? Runa de bala urch Pequeno Runa de arma Mano Sai que eu põe o... Elmo de Thor, ó Caraca, velho, o Elmo de Thor, galera Recompensa, obtenho o Elmo de Thor Aí, ó Tinha que vir uma coisa boa, mano Ou era o Elmo ou era a capa do Thor, mano Agora sim Só tá faltando a capinha do Thor agora O pessoal tirou foto e ainda bem que relembrou Olha lá A armadura que tava aqui é desenhada mesmo A armadura que tava desenhada lá Riquezas completas, tá vendo? Agora só tem um mistério que é essa fera aqui Eu acho que vou lá dar uma olhada nela Agora não sei se são os três lobos Não lembro, mas vamos dar uma olhada nela Assim a gente já finaliza a Anglia Oriental E tem até um de volta aqui, ó, o Ufa O Ufa, ele é nível... Deixa eu ver que nível ele é Ufa, nível 160 É Nível 160 Aí, ó, capacidade do Thor, moleque A armadura é praticamente completa Pelo menos é mais bonita do que essa, mano Essa máscara é feita demais Olha isso Parece aqueles... Coisa do Persa, né Vou ser top grade É o mundo Thor, moleque Aí sim, hein Almenosidade de autor do ar, inimigos Espaço de runa É, ó Olha lá É o mundo Thor Eu acho que vou começar a até deixar de capacete agora 41, meu tem 54 Tem que evoluir ele pra... Pra mítico Aumenta o dano de assassinato E dano furtivo em assassinato Bem sucedido Hoje no mentor do Alamute Ah, essa é a máscara do Alamute? É do Alamute, é verdade Tem um do Thor aí O que vocês acharam aí, galerinha? Deixa aí nos comentários Nossa amiga aí, amor Você já é muito louco Vamos seguindo com coisas aqui por enquanto De Alamute Vamos ver o que temos aqui Mais uma runa Ah lá Finalmente encontramos uma runa que vem aqui Aumenta o dano crítico Quando estiver com vida quase cheia Até que achei estranha essa... Essa... Runa triangular, né? Triangular? Quadrada, minha Virada Vou encaixar ela, velho Se perde mesmo Olha lá, aumenta o dano crítico Quando estiver com vida quase cheia Até que enfim peguei uma runa que se encaixa aqui, mano Agora falta uma pra cá também, ó Ah, pode ser que tem um formatinho, ó Só que eu não tenho Mas tá bom Descobrimos o mistério Agora tem esse mistério aqui também, ó O arsenal de Hammerstorm, ó Tem que evoluir o Hammerstorm pra criar um arsenal Pra colocar mais equipamentos aqui, ó Só que eu acho que aqui são runas, né, ó Tá vendo? Triangular também É isso aí, galerinha Pegamos aí o capacete do Thor Vambora Vambora Eu acho que eu vou lá pra... Vamos tentar matar esse bicho aqui, ó Vou até lá pra cá E já tá perto aqui, ó Lá pra cá Ih, a lua de rápido, hein Rapaz, eu vou dizer um rápido Acho que eu vou gravar aqui Belezinha Tudo salvo aqui Vamos ver aqui Vamos visitar essa fera aqui, ó Vamos fazer uma visitinha pra ela O Angler orientar é 55, né Então ela deve ser nível lá pro nível 90 Alguma coisa do tipo Vamos tentar matar essa fera Só que eu preciso também de flecha, né, mano Tô carente, cara Tô carente de flecha Vê como é que tá meu estoque aqui Meu estoquezinho está como? Tenho 6 30 15 Nossa, tenho pouca flecha Pessoa urgente de flechinhas Você morreu pra quê, hein, meu jovem? O golpe veio de cima Já vi sacções atacarem os seus inimigos assim O golpe veio de cima A gente tem flecha Eu preciso de minhas flechinhas Eu preciso de minhas flechas É o chupa-cabra! Tá pra matar, eu acho. . . . Um estrecho e uma boa em! . . . . . Hum, já me sinto mais forte Ai, caramba Larga, larga Teleportou? Oi Tchauzinho Matei, matei o chupa cabra O chupa preto, ó Agora o angle oriental tá no máximo Ceramos o angle oriental, galerinha Cabeça do chupa preto Pô de boinha Isso agora é o preço de flecha Pegamos aí mais um nível Mais um nível para a coleção Aqui é a cabecinha do Chuck Agora levar lá para o curtidor Que ele dará uma bela recompensa, né? Matamos esse daqui que é o urso Matamos esse daqui que é o grilobo, né? Aquele lobo lá em cima São três feras já, hein? Matador de feras Vamos ver onde podemos colocar Eu ia colocar onde? Esse tem esse ataque à distância Ataque de arrancada Eu não lembro que eu ia colocar um negócio lá em cima, mano Era lá em cima, não era? Aqui para cima Não 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 Não, ali não Ataque doamento, tá vendo? Vou colocar um negócio por aqui, galerinha Frutividade Frutividade Mira de emergência Onde é que era mesmo que eu ia colocar? Dão de aptidão? Pode ser, que eu uso muita aptidão Dão de assassinato 5.3 Espara na cabeça Mais dois Bom Ah, mais dois meus dois pontinhos já Ok Finalizamos Deixa eu ver Ação cheia Deixa eu pegar aqui a drena Pegado pela drena Ação Deixa eu ver se não tem um negócio de drena ali, aqui Aqui, ó Precisa de flechas, galera Precisa de flechas Não tem mais nada Eu acho que dá para a gente tentar matar o devoto lá, hein? Esse devoto aqui, ó Ufa Realmente dá para matar ele, o que vocês acham? Ali, ó Finalizamos o Angle Oriental aqui, ó Só tem um devoto ali E as missões aqui de... Ah, achamos o... O carinha Nossa, é lá do outro lado que ele tá? O cara morreu para o bicho lá do outro lado do mundo, cara Deixa eu ver Pra lá Ah, vai, você morreu longe, hein, Dio Se você tá assistindo esse vídeo aí deixa o like, hein, mano Vou dar vindo com a sua morte lá Vou dar vindo com a sua morte lá Opa Coma aí, ó Ae, enche a drena, enche a drena Me sinto ótima Pra lá que você tá, mano? Deixa eu ver Ah, primeiro chego Já já aparece no radar, vamos ver Um pouquinho pra direita Um pouquinho pra direita O cavalinho Mano, esse cara morreu pra quem, mano? Mano, esse cara morreu pra quem, mano? Opa Ali ó, apareceram Ali ó, apareceram Aqui é só comida Tchau Tão matadora, hein Tão matadora, hein Tão matadora, em cima do cavalo Tchauzinho pra você Tchauzinho pra você Tchau Tchau Que você seie ao lado de Odin, Valentin Vingança concluída Deixa eu ver meu inventário aqui Vamos ver meu inventário 13, 10, 15 Acho que eu vou voltar lá pra Reverstorp Tentar evoluir aqui nosso acampamento mais um pouco E aí tentar matar esses devotos aqui Agora vamos para os devotos Vamos começar do mais fraco pro mais forte Mas aqui dá pra ir, tá vendo? Horsa Certo? Vamos lá voltar pro acampamento? A gente vê o que faz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. só quem veio praticando suas rimas alves a a única boca em midgard da qual temo que me deboche você me ensinou a arte de escrever poesias velho amigo é natural que eu supere você em breve que tal outra lição então um duelo rápido aqui agora mesmo o que me disse vamos tentar um repente sempre coloco umas moedas em jogo a maioria que gosta de duelar tem uma equivalente afeição por apostas mas hoje vamos nos abster eu começo estou pronta num repente é importante acertar cadência e rimar trata se tanto de som quanto tempo acertar então tome cuidado em escolher as palavras que fala com suas lições sei que meu próximo desafiante logo se cala não a rima é boa mas palavras demais prejudicam o ritmo agora vamos examinar o significado num repente precisa ser mortaz e atento trata-se de brandir astúcia e não vomitar palavras ao vento se eu disser que é uma pessoa pateta e besta e sem graça então vou dizer que na sua cabeça só tem fumaça a boa resposta eu te chamei de pateta e você virou o jogo um repente correspondeu ao significado quando você pensa em muitas réplicas perfeitas use a que corresponde melhor ao assunto o último então parta e conquiste o mundo com sua astúcia mostra esperteza agilidade resiliência e fiducia estou ansioso para ver como você vai se sair vou duelar com floreio se me sobressair perfeito isso poderia me destruir com uma frase dessas seu repente é notável você merece louvor grande um belo machado e rima com fervor agradeço alves vou guardar essa lição no coração oi e aumentou meu carisma velho e carisma nova maravilha mas temos aí nosso carisma ok deixa eu ver e agora já não tem mais negócio para para evoluir né vai olha os mil e a lá 85 aqui é 60 e a casa barrinha ali é só resta agora acho ali ó e colocar minhas flechas e a gente vai para os combates as vezes tem coisa essa é sempre bom dar uma olhada e aí estava aguardando especialmente para você e a o que você tem para mim hoje e você devia comprar falando sério e aí é sempre bom visitar esses mercadores Aqui estão os mercadores Cadê meus berloquinhos? Vamos ver se ela tem ronda triangular aqui Não tem Vou começar a ficar de olho agora Pra ver se aparecer ronda triangular Mas acho que é rara Só cair e dropando Vamos lá que eu vou ficar com a roupa do Thor E aparece O Dora da Hora Eivor chegou Eu trouxe uma coisa pra você Ah, ela também Tem gods, runas Caramba, eu tenho vários peixes e nenhum cobre Caraca, que peixe da bexiga é esse? Até mais tarde, colega Adeus Vamos ali, vou mudar minha aparência Vou evoluir o que tem que evoluir Vamos ver Eu gostaria de ver o seu estoque Minhas peças são todas boas Melhorar o equipamento Mas essa é excepcional Aqui já tá melhorado Melhorado Tô melhorado aqui Essas barrinhas de ouro que eu quero saber onde é que pega, mano Essas barrinhas de ouro Os melhores estão melhorados já Ah, essa é muito boa Ah, você gostou, né? Vixe, pra melhorar você precisa de barrinha de ouro? Nossa Caraca, negócio caro, mano O mínimo do Thor já tá brabo A gente pode rebaixar algumas coisas A gente pode rebaixar algumas coisinhas Vamos lá, vamos dar a aparência da minha máscara Vou colocar o Thorzinho aqui Da capa Da capa vou mudar Tô com essa, né? Essa aqui vai ficar bacana com a roupa do Thor Isso vai ficar bacana com a roupa do Thor E aqui o tronquinho Olha Vai ficar épica, mano E a boot Caso de novo Caraca de novo Ferrai Cadê a do Thor? Herói caído Berserker Brigantino Aqui, ó Aqui, ó Calça do Thor Damos a capa Tudo Capacete Braço Servo de Thor Eita, ó Ela ficou muito louca agora, hein? Agora ela ficou muito louca, mano Falei que ia combinar a ombreira Olha lá É, agora sim, mano Bolada Tô saindo, mano Olha que porte imponente Preciso ir Até breve Até a próxima Ó Tá parecendo uma deusa agora Bem louca, mano Deixa eu ver Tô com algumas coisas aqui Todo Bolsa cheia 18 Será que a gente pode evoluir alguma coisa? 25 18 Certinho Podemos evoluir nossa lança Melhorar Vamos evoluir nossa lança Passou bastante ela Agora preciso de 26 E aqui eu preciso de 25 26 e 25 É isso aí, galerinha Vamos lá agora Vamos enfrentar nosso próximo Devoto O mais próximo que temos aqui é o É o É o Deixa eu ver É o Horsa O Horsa aqui nível E ainda o Horsa 130 160 Temos o Kendall Que é 90 O Odin 220 Bolado 160 90 O Call Aí temos o Call E o E o Kendall O seu Achei ele no mapa Vai dar um bocado longe Ufa É os dois estão um bocadinho longe É vamos no Call Vamos no Call Vamos nosso amigo Call Quem está mais longe? Ah, tá longe junto também Dois duzentos também Deixa eu ver Alguma coisa aqui Ordem Mostra-nos Mostra-nos já era Mostra-nos do Kendall Saí da vila aqui Senão o Cavalinho não corre majestosa aí, vô tem que botar esses caras, esse cara deu trabalho, hein, mano oxi nunca ouvi falar de um defensor do rio, não sei o que pensar sobre isso, mas você pode perguntar para Avon Suniva, um estranho, o que te traz as nossas margens? Val e o pessoal dele dizem ser saqueadores de grandes tesouros, eles querem se juntar a Ravensthorpe se querem se juntar a nós, pedimos apenas trabalho duro e lealdade nada de prata ou ouro mas a gente também não recusa é um prazer te conhecer, Eivor, e vocês tem mais a ganhar do que metais preciosos, podemos até parecer acabados e miseráveis, mas a gente conhece as rotas secretas do litoral da Inglaterra, onde há muitos recursos para a Ravensthorpe vocês querem dividir isso conosco? quando o banquete sobre a mesa é muito farto, você reúne os amigos para aproveitar nós queremos amigos e banquetes eu mostro para você, vou te levar a uma incursão depois de consertarmos o barco eu agradeço a sua oferta e aceito eu acho que é sobre as incursões fluviais e o que me diz da nossa doca? ah, essa sim é uma doca digna do nosso Dracar venha falar comigo quando estiver tudo pronto para partirmos um rio e uma incursão olha lá, parte 1 do capítulo 1, incursões fluviais não estou fazendo isso ainda nossa, inclusive eu fiz 238 níveis não estou fazendo isso ainda não vamos lá, siga o nosso amigo ali finalizar bem essa gameplay, essa gameplay foi cheia de aventura eu não fui vamos lá, vamos caçar os devotos agora primeiro foram as filhas de Lerion agora os devotos, depois vamos passar para os monstros, né agora vamos passar para os devotos bora cavalinho, bora cavalinho chegando pertinho já pertinho se não é que ele é apelando que fica atacando bomba, né o que aconteceu ali? ela deu um um revestrais bora cavalinho bora cavalinho bora cavalinho blori aquele que teve um que me seguiu até verdade abençoe verdade da ele tá dentro da cidade mesma coisa de repente, vai fazer até uma incursão mano a gente da lá atrás Conquista Cavalo marinho Nada de pronto Nada de 3KM com seu cavalo Se me virem, não vai ser bonito Essa cidade de Leia eu já zerei Esse malo tá se escondendo Tá se escondendo Se escondendo Do outro lado do vale 40, 48 Bora cavalinho, bora cavalinho Temos só 10 minutinhos Olha ali Olha ali Porra! Atenção! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não dá pra botar parry? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.